Olá galera, aqui é a Re, eu vim fazer mais um game assustador, que fofura gente, não tem como ser assustador com um Talking Tom, esse é o Talking Tom né galera, gente eu sou muito perdida, é o da Angela né, olha a Angela ali galera, olha a Angela ali, gente estamos aqui na Granny Annabelle, tá tudo parecendo muito bom, muito bom, muito bem, mas não é assim não gente, a gente tá na Granny Annabelle meu pai, ela é muito assustadora e eu tenho certeza que vocês vão tomar muito susto hoje galera, galera como a Annabelle é uma boneca, eu vou deixar de palavra secreta boneca, belezinha, e as primeiras pessoas a comentarem boneca vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que, o que, não ouvi, grita aí, o like, Ai, olha isso galera, olha que coisa mais assustadora, o likezão meu povão, deixou aí o likezão? Comentou boneca? Então, bora pro game, gente O que que você tá rindo, Renatinha, gente, vocês não vão acreditar, eu tô aqui com os meus dois cachorros dormindo do meu lado, eles já tomaram banho, estão descansando, e aí o meu cachorro mais velho soltou um pum, só que fez um barulho muito alto, gente, não sei como é, não sei se deu pra vocês ouvirem aí, mas foi muito engraçado, fez um barulho super alto. Vamos ver se nesse mod daqui, funciona trancar ela na sauna, beleza galera? Então vamos fazer essa tentativa aí. Já vai deixando aí o like, gente, eu sou a brasileira que mais traz mod... Ah! Não deu, não deu, não dá, não dá, pelo visto dá bug, trancar ela na sauna aqui galera. Eu sou a brasileira que mais traz mods diferenciados aí pra vocês, gente, né? A youtuber gamer brasileira que mais traz mods da Rany. E dá muito trabalho, porque eu tenho que pesquisar em muitos lugares, a maioria dos mods não está na Play Store, então a gente tem que sair catando em tudo que é lugar, é no Google, é no YouTube, então dá trabalho pra poder achar esses mods incríveis e trazer aí pra vocês, galera. Então já deixa aí o likezão, beleza? Ajuda aí, firmeza, o like ajuda muito e não custa um real, gente. Custa nada, nem centavos. Então deixa aí o like que vocês vão ajudar bastante o canal, beleza? Vamos lá, gente. Acho que eu vou espirrar. Eits! Eu tô ficando gripada, pelo visto, gente. Ai, meu pai do céu, tinha que ter granny carnavalesca, né? Seria legal, né, gente? Uma granny assim com uma roupa de escola de samba seria topzera, alguém tem que lançar, né? Porque a maioria dos mods não é criado por brasileiro, então é difícil alguém lançar... Opa, código, show! Difícil alguém pegar e lançar o granny carnavalesca, né? Já achei o código aqui, galera, e nesse mod de hoje a gente vai fazer tudo. O que é fazer tudo? A gente vai pôr o TED, a gente vai... Vai pôr o livro, a gente vai fazer tudo que tem direito, beleza? Ai, meu pai, que essa armadilha tá tão no cantinho. Vamos logo lá, ó. Coloquei aqui. Ela já deve tá vindo. Coloquei... Opa, a chave das armas aí sim. Beleza! Era tudo que eu queria pra facilitar a nossa vida é a chave das armas. Então o que eu vou fazer, galera? Vou lá nas armas, né? Oh, Renatinha, que brilhante. É, né, gente? Peguei a chave das armas, vou aonde? Na arma, pra gente poder já dar os tiros em todo lugar que a gente precisa. Que é naquele vazinho que fica lá em cima. A gente precisa também dar aonde tem o corvo, a almofadinha de gelo e tudo mais possível e imaginável, beleza? Bora lá! Gente, é muito iludido, né? Que, tipo, parece que tá topzera, assim, o mod, super tranquilão. Tudo desenho animado, fofinho, bonitinho. Aí vem a Granny Annabelle, assustadora. Eu acho que é justamente pra gente poder tomar um monte de susto que esse mod foi feito, galera. Esperar uma coisa fofa, né? E vir Granny Annabelle. Granny Belly. O Anna Granny. Vamos lá! Esperar que a véia, gente... Daqui a pouco ela aparece por aí. Tá vindo, tá vindo. Tchau, véia. Ó, gente, se não tá a coisa mais assustadora da vida. Tá muito, né? Muito. Ó, ouviram o ronco do meu cachorro? Esse não foi o que soltou o punzinho. Um ronca e o outro solta pum. Tô bem, né, gente? Eles dormem comigo, né? Aí vocês vêm aí. Beleza, ó. Vou atirar ali. Foi. E agora eu vou lá pro corvo. Deixa eu já ver se tem alguma coisa aqui, gente. Aproveitar que ela tá morta. Que às vezes tem alguma coisa importante. Só que não tem, não. Beleza. Então já vamos lá direto pro corvo. Ok? Pegar aqui, ó. Será que tem alguma coisa aqui também? Vamos ver. Aqui tem a chave do carro. Ok. A gente vai ter que voltar aqui depois. Eu vou direto pro corvo. Pra gente poder dar esse tirinho. E já poder também pegar a almofadinha de gelo. Não sei se a gente precisa do que tá aqui dentro. Mas se precisar, beleza. Então deixa eu lembrar. Esse daqui tem que ser pra cima. Ok. Foi. Beleza. E a gente já pega aqui. Depois eu vou ver se tem alguma coisa ali no esqueleto. A almofadinha de gelo. Meu Deus! Ela veio escorregando. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Bateria. E só, gente. A arma eu não vou usar mais. Cadê Dona Maria Granny? Cadê Dona Ana Granny, gente? Que não vai pegar de novo aqui. Ui! Ai, que sorte, gente! Consegui congelar ela muito em cima da hora, galera. Que que é isso? Foi muita sorte. Ó, outra rodinha. Onde eu coloquei aquela outra rodinha? Que a gente tava com uma rodinha na mão. Eu morri. E taquei ela, gente. Eita, que não lembro onde... Ah, não. Tá ali, ó. Deixar as duas rodinhas junto ali. E vou aproveitar que a Granny tá morta pra gente dar uma olhada aqui na cozinha dela. Pra ver se já... Ah, já vou pegar aqui, ó. Chave de fenda. E vou ver se tem mais alguma coisa na cozinha da Granny, ok, galera? Que aqui é mais difícil de olhar quando ela tá viva, né? Que ela ouve tudo. Então, nada. Chave de fenda não me interessa. Eu não gosto de escapar pelo carro, como vocês sabem. Tem na Deca, galera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Parece que não. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Parece que não. E vamos ver se tem alguma coisa aqui. Parece que não. Então, beleza. Moleza e firmeza. Vou pegar aqui, ó, a chave de fenda. E a gente já vê o que a gente acha aqui, beleza? Vamos lá. Aí depois a gente vai lá pegar, né, gente? Que é lá na... A chave do carro, né? Que a gente viu que tem lá perto do TED. Fechou? Fechou, galerinha? Chave da casinha de brinquedo. Já vou deixar aqui. Provavelmente vai dar alguma chave importante pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar logo a comidinha do corvo, já que a gente vai voltar pra lá. Porque eu não sei se tem alguma coisa importante no corvo. Então, eu vou pegar aqui a comidinha do corvo. Pra gente poder voltar pra aquela área do corvo, beleza, galera? E ver se tem alguma coisa que nos interesse lá no corvo. Não molhei. Então, bora, bora. Que tá na hora. Bora, bora. Sim, bora. Renatinha. Belezinha, belezinha. Bora lá, gente. Vamos vencer essa lasqueira e não vamos mais perder vida, não. Pode dar mole, não, Renatinha. Cheguei aqui na parte do corvo mais uma vez. Vou colocar a almofadinha de gelo de novo. Pra gente não se lascar, né, galera? Aqui a gente já viu que não tem nada. Eu vou primeiro pegar aqui o que tiver no corvo, que é o alicate, ok. E vou pegar aqui a almofadinha de gelo. E esperar a Granny vir, gente. Vem, minha queridona. Pegar aqui o alicate de volta. E vamos esperá-la vir, gente. Será que ela não vai cair? Porque... Ah, caiu. Caiu, né, minha filha? Caiu na minha armadilha. Vai, 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 vai. Temos um minuto. E nesse um minuto já vou fazer tudo que a gente precisa fazer com esse alicate. Que é deixar esse alicate lá em cima. E sair cortando as coisas aqui, beleza? Ó, primeiro vou cortar aqui. Vou... Gente, ela deixou uma armadilha bem ali, hein. Vou cortar aqui. Vou deixar isso daqui. Já de uma forma bem sagaz aqui. E aí a gente já... Foi? Cadê a gente? Ai, ficou na escada. Deixa. Fique aí mesmo. E aí a gente já vai lá pegar a chave do carro pra descer. Beleza? Bora lá. Vamos ver se por um acaso o martelo tá aqui, gente. Que às vezes fica. Só que não tá. Ok. Vou pegar a chave do carro. De repente o martelo tá no carro. Ah, tem que ver se tem alguma coisa aqui também, né? Chave da aranha. Tudo bem. Só a chave da aranha. Ok. Bora lá, gente. Gente, aqui... Eu sempre falo pra vocês, né? Eu sou bem mais sagaz aqui no Granny 1. Uh! Olha isso, gente. Parece até que foi zoeira, né? Parece até que foi zoeira. Porque eu falei assim... Gente, eu sou muito mais sagaz. Aí morri. Eita, lelê do céu, gente. Onde é que essa Granny spawnou que ela tava ali? Que eu não faço ideia, meu povo. Foi só eu falar. Mas é verdade, gente. Eu jogo muito melhor o Granny 1. Ainda mais quando eu jogo com calma, né? A gente tá jogando assim que a gente já sabe que vai ganhar. Mas eu jogo muito melhor o Granny 1 do que qualquer outro Granny. Então vamos lá. Vamos pegar de volta a chave que a gente já pega. Que eu não sei onde essa senhora deixou cair. Tá aqui. Beleza. Primeiro eu vou pegar aqui a almofadinha de gelo pra ela se lascar. Pra ela aprender a não me matar. Ok? Foi. E aí a gente vai lá pro carro. Fazer o barulhinho aqui pra chamar ela. E aí a gente vai ver o que que tem nesse carro enquanto a Dona Granny congela, né? E a gente tem que ir na casinha de brinquedo também, né, gente? Depois, casinha de brinquedo. Ó, congelou. Vamos ver o que que tem no carro? Aqui. Martelo. Fechou. Já vou subir diretão lá pra eslendrina. Pra gente ver o que que a gente acha lá, beleza? Então vamos lá. A gente tem um minuto pra subir pra eslendrina. E fazer os barulhos necessários, né? Que a gente não pode fazer barulho quando acordar. Se não, lascou. Então... Ai, eu ainda preciso usar isso lá embaixo. Agora que eu lembrei, gente. Preciso usar ainda esse martelo lá embaixo. Então eu vou pegar esse martelo e vou trocar pelo alicate. Beleza? Vou dropar aqui, ó. Que aí depois eu pego ele. Porque a gente vai precisar usar ele ainda no corvo, ok? Então vamos lá, galera. Vamos ver o que que tem ali. Chave do cofre, ok. Já sei que a gente vai precisar. Então já usamos o alicate em tudo. Vou baixar aqui. Vou baixar aqui. Vai, vai, vai. Beleza, beleza, beleza. Gachei, vim. Agora, vamos esperar a Granny vir pra gente poder descer com essa chave do cofre. Eu ainda nem olhei se tem coisa ali. Eu acredito que a carninha esteja ali. Mas vamos esperar um pouquinho. Ó, tá vindo. Eita, vai, asqueira. O que que houve? Ficou presa, sua trouxona. Beleza, e vamos diretão. Eu vi que tinha uma armadilha aqui pro cofre. Pra ver se a gente tem alguma coisa interessante ou se vai ser parte do motor. Não é parte do motor. É a manivela. E eu acredito que na manivela, galera, a gente vai ter o melão. E no melão, eu acho que a gente vai ter a chave do cadeado, beleza? Aí com a chave... Aí a gente já vai ter terminado, gente. Que eu já consigo... É, é isso. Aí é só vir na casinha de brinquedo. Então vamos ver se é isso mesmo. Se no melão tiver parte do carro, aí a gente vai ter que achar na aranha a chave do cadeado. Beleza. Bora lá que Ana Granny, Granny Belly, não é para, eu para, redatiga, queibis. Vamos ver se é o melão que a gente vai ter aqui. É o melão, como eu imaginei. Uuuh! O que que ela tá fazendo aqui, gente? Tá malucona essa véia. Eu tô presa! Não! Gente, não entendi. Eu não fiz barulho. E eu achei que eu fosse... Fui burra, gente. Eu devia ter ido pela passagem secreta. Eu fui o comum da burrice ali. Que que é isso? Ah, mas agora ela tá muito lascada comigo. Ela tá... É muito lascada comigo. Gente, eu tenho que pegar o livro. Eu tenho que pegar o TED. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou matar ela, beleza? Ah, como, Renatinha! Vou matar ela com uma almofadinha de gelo, galera. Que ela gosta de ser congelada, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Eu vou levar lá pra garagem. Enquanto eu pego o livro. E o restante das coisas aqui, beleza? Bora lá. Então, vou lá embaixo que eu deixei na sauna o livro. Meu Deus! Beleza. Vou lá embaixo que eu deixei na sauna o livro. Pra gente poder pegar esse livro. E levar lá pra cima, né? Foi por aqui, é. Vai lá esquerda. Não peguei, não. Peguei. Aí, agora, a gente vai ter que esperar ela congelar. Que eu espero que ela congele, né? Ah lá, congelou. Ok. E aí, depois, eu levo o livro. Eu vou abrir primeiro a casinha de brinquedo. Sai, ô! Ô, véia congelada! Vou primeiro abrir a casinha de brinquedo, galera. Que aí, a gente já deixa aberto. E já pega o que tiver ali no melão, beleza? Então, vamos lá. Para lá! Granny Belly tá achando que pode comigo, gente. Coitada. Tenho pena da Granny Belly. Melãozito. Beleza. Melão, acredito que vai nos dar, como eu falei, tomar a chave sediado. Foi. E aí, a gente já vai... Já abre. E aí, eu já congelo ela de novo. Pra gente poder pegar a casinha de brinquedo. Beleza? Vamos lá. Espero só que ela não tenha acordado ainda. Belezicas. Vamos colocar aqui de novo, ó, galera. Eita, que não deu certo, não. Tá escorregando essa lasqueira. Caí! Gente! Tá escorregando essa lasqueira toda! Vai, vai! Sai, sai! Sai, 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 sai! Beleza, beleza. Agora vai, hein. Não é possível isso. Beleza, foi. Vou levar as rodinhas. Acho que eu vou pôr o livro e o TED logo, galera. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, beleza? Tô aqui, Granny. Aqui, ó. Ó. Vou dropar o livro pra tu ver. Beleza. Vou levar o livro e vou levar o TED logo, beleza, galera? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse livro aqui. A gente vai ter uns segundinhos pra isso. Pra gente ver se vai ter alguma coisa diferenciada aqui. Mas eu acho que não vai ter. Vamos ver. Ó. Nada! Angelina e normalzona. E agora eu vou pegar o TED e vou levar lá em cima. Já que a gente já praticamente conseguiu tudo. Vai, lasqueira. Vai! Que a Granny vai acordar e vai querer o TED dela. Rapidamente, rapidamente. Eu acho que nesse momento ela já acordou, gente. Eu acho que eu tô sendo ousada. Vai! Ai, eu tô presa, gente. Não sei o que que tá acontecendo aqui, não. Tô presuna. Meu pai do céu. Com certeza já deu um minuto e eu já tô muito lascada. Minha nossa senhorinha. Mamãezinha, socorri, meu deusinho. Ai, eu nem vou precisar mais do martelo, eu acho, hein, gente. Vamos lá. Beleza. Vou dropar. Ai, não foi. Vou dropar. Agora foi. Beleza. E vamos ver quem tá aí, galera. Eslendrina. Apenas eslendrina. A eslendrina de todo, sempre, né? A eslendrina normal. Ok. Vou fazer um barulho aqui pra eu poder descer. E aí a gente congela ela de novo, gente. Pra poder pegar a chave da saída, beleza? Eu espero que a chave da saída esteja na casinha de brinquedo. Se não tiver, vai tá na aranha. Se não tiver, vai tá na aranha. Aí a gente vai ter que vir aqui pra aranha, ok? Vai, levanta. Tu é trouxa ou o quê? Belezinha, belezura. Belezinha, belezura. Já tá tudo pronto. Falta só a chave da saída. Já colocamos o TED. Já fizemos o livro. Vamos pegar aqui o... Ó, já congelou. Ô, rapidez, hein, Granny? Rapidez. Vai, gente. Às vezes parece que eu dou uma travada. Eu vou colocar aqui. Dropei. Vou voltar pra pegar outra, galera. Pra não perder tempo. E vamos pegar logo... Ai, meu Deus, é o quadro! Mamis! Mamisita! Rodinha foi. Ai, Renatinha, por que você não vai ali por dentro? Dá muito mais trabalho, gente. Fica agachando, levantando. Perde muito tempo. Assim a gente vai mais rápido, beleza? Foi. Vamos ver. Vamos torcer pra que não seja a parte do carro, galera. Porque se for, a gente ainda vai ter que ir lá na aranha. Eu espero que não seja. Vamos ver. Por favor, chave da saída. Chave da saída. Beleza. Chave da saída. E eu vou arriscar. Eu vou igual uma malcona, hein? Vamos ver se ela tá por aqui. Ó, fiz um barulho. Fiz outro. Tô com medo de dar de cara com ela. Parece que não. E foi, galera! Conseguimos. Vencemos Granny Belly. Mais uma vez, galera. Vamos ver como é que fica esse final, ela de Granny Belly. Olha isso, galera! Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Tchau. 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 Obrigado.